Bom, senhoras e senhores, hoje eu vou falar para vocês o que é a ruptura dielétrica do A. Certo? A ruptura de um dielétrico. Bem, o A, por exemplo, ele tem uma ruptura em torno de 3x10⁶ volt por metro. Ou seja, dá mais ou menos 30 kV por centímetro. Então, por exemplo, para mim quebrar um centímetro, para um raio sair um centímetro, eu preciso de 30 kV. Então, se for usar essa tese, se o comportamento for adequado, então, por exemplo, para dois centímetros eu teria que usar 60 kV, e assim vai aí. Então, por exemplo, um dielétrico, Aqui, essa experiência é para provar. Eu joguei um óleo mineral, esses óleos de carro. Jogamos o freeback dentro do óleo mineral. O que é que eu joguei o freeback dentro do óleo mineral? Justamente para que ele tenha o óleo mineral, ele tenha uma ruptura dielétrica muito maior, ou, desculpa, muito menor que a do A. Então, não vai ficar saindo arcos aqui. E outra coisa também, vai melhorar o resfriamento desses fios aqui dentro. Então, a experiência é colocar dois freebacks em série, certo? E aí nós colocamos aqui óleo mineral, óleo de carro mesmo. Aqui tem um litro de óleo. E vamos realizar a experiência, como ficou fantástica. A experiência, vamos mostrar que realmente não há arco entre os dois freebacks. Porque naquela experiência que nós fizemos, havia arcos porque quebrava a ruptura do ar. Porque, na verdade, a gente precisava de um meio dielétrico que tivesse uma ruptura muito menor. Por exemplo, no fio de alta tensão, a cerâmica tem uma boa, muito alta, para você quebrar a rigidez de elétrica da cerâmica, precisa de muita voltagem. Então, esse óleo aqui, para quebrar a rigidez de elétrica dele, também precisa de uma grande voltagem. Então, vamos verificar como é que ficou os freebacks depois que ele ficou embebido. Na verdade, pessoal, os freebacks são transformadores, tá? Ele vai pegar, por exemplo, aqui, 24V e vai fazer aqui, mais ou menos, para os meus cálculos, daria uns 110, 120KV. Certo? Vamos verificar, então, o tamanho e o comportamento dessa fábrica. Vamos realizar a experiência. Temos duas baterias em série, dando 24V. Na saída, a gente vai ter, mais ou menos, 110KV. Só para ir lá para o lado, apagar a luz. Vamos apagar a luz aí, para a gente ver melhor os efeitos. Se você já escuta algum buraco, agora vamos ver uma coisa interessante, é que você vai verificar a quantidade que é capaz de ionizar o alço da redonda. Vamos colocar aqui, lâmpadas de neon. Vamos verificar o que acontece com essas lâmpadas de neon. Olha só como o poder do campo elétrico. Vamos colocar essa lâmpada de neon. A Camila vai colocar essa lâmpada de neon. A gente vai colocar aqui uma... Vamos calcular, vamos ver qual é a tensão que vai medir lá. Camila, olha aqui, filmamos mais para cá. Camila vai filmar. Vou mostrar para vocês quanto vai marcar. A primeira série aqui, a lâmpada está acendendo. Aqui lá está dando 20... 20... 64V. Dá um zoom para poder mostrar lá. Então, vocês viram hoje, só falando para vocês, que quando o campo elétrico se torna muito grande, ele não existe isolante. Ele quebra as redes de elétrica do material e esse material passa a ser condutor. Certo? Mais vídeos que nem esse você encontra no meu canal no YouTube. Falou, galera!